Salve gente bamba, beleza? Vou cantar um samba aí, esse tá fresquinho, que eu fico com meu parceiro Júlio César Pinheiro, alô Júlio, canta aí, cantarei com meu Pinho, Júlio e Diego Henrique Com meu Pinho cantarei, a minha mágoa, estou ferido Os meus olhos vertem água, com meu Pinho cantarei A minha mágoa, estou ferido Os meus olhos vertem água, o homem também pode chorar Quando a mulher lhe abandona, choro sim, com sinceridade A realidade vem me maltratar Estou com a chaga profunda em meu peito Me faltou com respeito Só Deus pra me consolar Só Deus pra me consolar A minha mágoa, estou ferido Os meus olhos vertem água, com meu Pinho cantarei A minha mágoa, estou ferido Os meus olhos vertem água, o homem também pode chorar Quando a mulher lhe abandona Choro sim, com sinceridade A realidade vem me maltratar Estou com a chaga profunda em meu peito Me faltou com respeito Só Deus pra me consolar É isso aí E aí E aí